Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? E hoje é o seguinte, rapaziada Não sei o que vai dar nessa aqui, nessa partida Um olhar pra ver, né? Mas, o que tá zerado, tá fazendo aquelas bolas bem boas, tá ligado? E hoje, bora! Gente, falei que ia parar de gravar o mesmo conteúdo Mas, eu... Eu não disse que ia... Eu falei que ia passar outros conteúdos de vídeos, tá ligado? Mas, bora, né? Uma linha de... Todo mundo diz que... O cara diz que é de bote, como... Tra-hard, velho Um milho, um milho, um milho, um milho, um milho Ah, o povo quer zerar mesmo, rapaziada Parece que ninguém tá dando soco aqui, velho Lembra, gente? Que... Essa parte aqui, cara Eu fiz uma mitagem no outro vídeo Corre pra ver lá, rapaziada Foi uma mitagem da hora, velho E aí, velho Eu fiz uma mitagem no outro vídeo E aí, velho 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 Rapaziada Opa Caramba Ganhei uma partida Mas, rapaziada Eu vou jogar outro Só pra não... Não? Ficar curto o vídeo Rapaziada Acho que... O povo voltou a jogar aqui Do nada Pensei que eles iam sair Mas, pior que não saíram É trovar a nequinha Pazando É... Pazado, me tem na... Outra parte ali, né? Nossa, muito bom Nesse jogo Coitamente Dei você... Opa Caramba Ah, cara Se tu morrer Tu vai ficar Vai ficar sem graça Bora Rapaziada Escreve muito No meu canal Pra, né? Ter muito mais Conteúdos Por aí No meu canal Porque É pra ter mais Conteúdos Tambogais Ter mais Conteúdos E pra também Eu chegar, né? Nos... Cinco mil inscritos E tá quase lá, mano O povo fala que É poucos inscritos Mas também Mas, olha Eu não acho Que é pouco, sabe? Cinco mil pessoas Ali no meu canal É muito bom Mas também Mas também Tô tentando Crescer no YouTube Tá? O meu sonho é Crescer no YouTube Eu vou evitar Fazer burla Que eu quero Gerar, hein Prazer Mas se fala Que eu tô Com ele De sei o que Eu não tô Bora, meu amigo Se tu não queres gerar Tu queres gerar Ou não? Ah Claro que é Zerar Eu acho Eu acho Gente, tô de boa Na minha Ah não Quebra a bomba Boa O cara é espertinho Obrigado Dei você Dei Parseada Bora lá Gente, eu tô muito bom Tô craque, né? Nossa, eu ganhei outra partida Que fera Mas eu vou postar mais conteúdos Tambogais Se vocês quiserem Dar um like E inscrever no meu canal E deixa o sininho Faz tempo Não falo do sininho, né? Sininho é pra De notificações De meus vídeos Tipo assim Ah, que horas que eu vou lançar um vídeo Aí vai aparecer meu próprio vídeo Quando eu postar Tá ligado? Apesar, né? É isso No próximo vídeo Vou mostrar Todas as minhas skins E Tchau Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau